Você zombou do meu amor sem ter compaixão Cortou meu coração de dor, matou minha ilusão Querida, você não quis aceitar o amor que eu quis lhe dar Preferiu me abandonar, mas um dia te pagar Eu pensei que eu vou chorar, que o mundo vai se acabar Outro amor em te arranjar, querida, meu bem Você jurou me esperar, querida Querida Mas me deixou triste a chorar, querida Você não quis aceitar o amor que eu quis lhe dar Preferiu me abandonar, mas um dia te pagar Eu pensei que eu vou chorar, que o mundo vai se acabar Outro amor em te arranjar, querida, meu bem Você não quis aceitar o amor que eu quis lhe dar Preferiu me abandonar, mas um dia te pagar Eu pensei que eu vou chorar, que o mundo vai se acabar Outro amor em te arranjar, querida, meu bem Meu bem